E a gente vai voltar para Joinville para falar sobre uma ação criada pela Prefeitura para proteger os idosos e vacinar contra a gripe ao mesmo tempo. Ana, que ação é essa? Qual é o plano que foi montado por aí? Conta para a gente. Então, Bruno, é quase um drive-thru de vacinação. A Prefeitura anunciou agora há pouco a medida, a medida da Secretaria da Saúde vai ser montada na arena aqui em Joinville. Como vai funcionar? A Prefeitura vai estar lá vacinando os idosos a partir desta quinta-feira, 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Os idosos devem comparecer dentro do carro, no máximo até 4 idosos por carro. Então, essas pessoas acima de 60 anos vão ser vacinadas dentro do carro pelos profissionais da saúde. A ação vai durar enquanto durarem as vacinas contra a gripe H1N1. A campanha foi adiantada por conta do coronavírus em todo o estado e a vacinação deve durar até acabarem as vacinas. Começa amanhã, nesta quinta-feira, na arena Joinville. A Secretaria pede para que não levem crianças dentro do carro. Somente idosos serão vacinados, idosos acima de 60 anos. Outra ação tomada aqui em Joinville, uma ação conjunta da CIG, que é a Associação de Comércios e Empresas e Indústrias aqui de Joinville, com a Secretaria da Saúde, foi a entrega hoje, a CIG fez a entrega de 200 macacões de proteção para os profissionais da saúde no Hospital Municipal São José, aqui em Joinville, e dois respiradores de emergência. Esses materiais foram comprados pela Associação de Empresários daqui de Joinville e entregues hoje, na tarde de hoje, então para o Hospital Municipal São José, como a gente vê nas imagens aí que estão mostrando para vocês em casa. A CIG também já fez um orçamento de mais 150 mil máscaras que devem chegar ainda esta semana aqui em Joinville, sendo que 50 mil máscaras são destinadas à saúde. Mais mil macacões também de proteção para os profissionais da saúde. E a CIG também está reformando aí 53 leitos no Hospital Municipal São José, 53 leitos de UTI para combater o coronavírus. Todas essas ações aí são ao combate do coronavírus aqui na cidade. A intenção é que a gente pare a transmissão do vírus com isolamento social, com decreto do governo do Estado, e que se acontecer de que muitas pessoas sejam contaminadas, Joinville esteja preparada com respiradores e UTIs, enfim, tudo que os profissionais precisarem, a associação está garantida aqui em Joinville. Nós voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ana. Ana Paula Damasio falando ao vivo de Joinville para a gente.